E aí, esse retrato que o Salazar mostra pra gente, o Silvestre, desse Santos bom dentro de campo, nesse início de trabalho, mas esse astral todo lá na Baixada, é muito pelo momento do Corinthians. O Corinthians, você viu, o pessoal, não, vamos afundar mais, o Corinthians lá embaixo. O Corinthians é o grande rival do Santos, é o grande rival. Então, hoje, vencer o Corinthians pro Santos dá um alento ainda maior do que esse bom início de campeonato paulista. E o curioso, de uma forma negativa pra esses dois gigantes do futebol de São Paulo e do Brasil, é que no ano passado, né, Chico, lutaram, jogaram o Clássico na zona do desespero, Corinthians e Santos, ambos ali ameaçados, antes do Santos cair, né? Empatou? Não. Foi isso, né? É. Cuiabá também teve por ali. E agora, o Santos já tá quase classificado, nesse formato maluco aí de grupo do campeonato paulista, e o Corinthians tá ameaçado de queda no paulistão. Então, fica essa conexão aí curiosa. O jogo de hoje é muito grande. De forma negativa. O jogo de hoje envolve muita coisa. Muita coisa. A situação no Corinthians dentro do campeonato, um Santos realmente fortalecido, porque o Santos perdeu pro Palmeiras, o que era um processo natural, início de trabalho. E jogou bem. E jogou, né? Eu achei que encarou de igual pra igual. Pelo menos competiu. É isso aí. Agora, perde pro Cointão, pro Santos tem um sabor muito especial, é muito importante. E o Neymar vai tá lá. O Neymar vai tá lá. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti